E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Eu vou falar pra vocês o porquê que eu tô tão de boa hoje. E detalhe, não é porque o tempo tá lindo, cês tão vendo que o tempo hoje tá lindo, maravilhoso, só que eu tô de boa por outra coisa, é, por outra coisa, vou mostrar aqui pra vocês. Solta o carro da minha mãe na garagem. Minha mãe tá aqui hoje, né? Ela veio aqui me dar uma ajuda. Oi, galera! Beleza? Minha mãe, vira e mexe, ela vem aqui em casa pra me dar uma ajuda, sabe? Principalmente depois que eu comecei a fazer a dieta. Não sei se vocês lembram, mas eu falei num vídeo anterior aí que eu tava fazendo uma dieta e eu continuo fazendo. Tô comendo certinho. Mano, detalhe, eu vou começar a fazer academia, sabe? E ontem veio um personal aqui em casa pra fazer uma avaliação física comigo. E um tempo atrás eu tinha pesado, eu tava com 90 quilos, 90 quilos. Ó, eu tô falando pra vocês o peso que eu tava. E ontem eu fui fazer a avaliação, já fazia uns 15 dias mais ou menos que eu tô na dieta, uns 15, 20 dias. E eu emagreci 8 quilos, eu tô com 81, mano. É sério, eu tô muito feliz. Emagreci 8, 9 quilos por aí, eu tô com 81,5. Então, eu acho que na hora que a gente começar a fazer academia, filho, isso aqui, ó, o moleque vai virar o toguro das motos, tá ligado? Não vai ficar bombadão, filho. Não vai ficar fit. Brincadeira, bombado, bombado, eu não quero ficar, tá ligado? Mas eu quero ficar com um corpinho legal. Ô, Jack. Oxe. Vamos lá, mano. O cachorro tá tirando, hein? Mas, enfim, o que eu tava falando aqui é da garagem, né? Só tá o carro da minha mãe. Cadê a BMW? A BMW, galera, não tá em casa. A BMW, ela saiu. Mas por que, Mike, que a BMW não tá aqui? Vocês lembram que eu tinha comentado em vídeo anterior falando que ia pintar a cor dela, que eu ia mudar a cor da BMW? Porque eu tava achando que a cor branca era uma cor muito sossegada, assim, sabe? Era uma cor muito relax, era uma cor muito tranquila. Eu precisava de um negócio, assim, mais chamativo. E a BMW saiu daqui de casa justamente por isso. Então, daqui dois dias, vocês vão ver a Z4 de cara nova, tá ligado? Eu não vou dar spoiler da cor que vai ser, mas eu espero que fique muito top e que vocês gostem muito. Com certeza vai destacar demais, demais, a nova cor da Z4. Sério, vai ficar pico o negócio. Ai, mal posso esperar pra ver a BMW com cor nova, galera. Comenta aqui abaixo, aqui, ó. O que vocês acham? Qual que vai ser a cor que vocês acham que eu vou pintar meu carro? Vamos ver quem que vai acertar. Eu vou estar de olho aí em todos os comentários, beleza? Tem uma galera que pergunta da Today, ó. A Today tá aqui, galera. A Todayzera tá aqui, ó. Desde 1900 e sei lá quanto. Ela não fica muito aqui em casa porque meu pai tá usando ela. Eu deixei meu pai usar ela porque como eu tenho a XJ e tenho a Z1000, fica complicado pra mim ficar andando com as três motos, né? A Today acaba ficando de canto. E se a moto não andar, vai estragar. Então, eu deixo meu pai andando com ela. E quando a gente vai fazer alguma coisa, eu vou e busco, sabe? Mas a Today tá sempre aqui. Inclusive, eu tava até com um projetão aí na Today, tá ligado? Eu não sei se vale a pena eu modificar algumas coisas. Vocês tão vendo esse motor aqui? Então, esse motorzinho aqui. Esse aqui é um motor de Titan 2003. É, o motor de uma Titan 2003. Eu já pensei em, de repente, colocar um motor de estrada ali. Ou então até um de twister, sabe? Pra dar uma fuçada na Today. Trocar algumas coisas. Não sei, sabe? Tipo, ela tá toda original, né? É, toda original. Motor, guidão, a pintura. Ó, vocês podem ver que a bichinha é cansada ali, ó. Tão os arranhados ali, descascados. Ó, aqui, ó. Tem fita adesiva colando a lateral. A seta foi mordida por um pitbull. Isso mesmo, foi mordida por um pitbull. A frente também, ó. Toda originalzinha, ó. Colado com fita isolante aqui também, ó. Tá colado aqui, ó. E, de repente, fazer alguma mudança nessa moto. Ia ficar muito legal, né? Então, tipo, eu tô pensando em fazer isso. É um negócio que, tipo, que requer tempo. O problema de ter mais de uma moto é que tem mais coisas pra eu fazer. Que nem a Z1000. Eu quero pintar a roda, a XJ. Eu quero mudar as cores. E eu não sei por onde eu começo, tá ligado? Eu não sei por onde eu começo. Talvez o projeto da Today vai dar certo. Vamos ver. Colocar o motorzão na Today e modificar a aparência dela. Vai ser muito legal. Então, talvez dê certo. Tem que tentar, né? Primeiro de tudo, né? Tem que tentar. Aqui, ó. Eu tô querendo mudar as rodas. Tipo, a moto tá toda bonitona, tá ligado? Vocês podem ver que tá com o manete verde. Ouvinha verde. Aqui no meio é verde. O negócio tá chave. Mas eu acho que as rodas podiam ser da cor desse negócio aqui, ó. Tá ligado? As rodas podiam ser dessa cor. Ia ficar muito louco se eu fizesse isso na Z1000, tá ligado? Esse é um projeto que eu tenho pra Z1000. Pra Today eu já contei pra vocês. Pra Today é basicamente aquilo ali. E pra Z1000 também. Agora, pra XJ... Eu não sei, sabe? Porque a XJ, ela tá toda bonita. Ela tá toda linda, na verdade, né, mano? Ó, tá com a roda vermelha. Tem slider vermelho. Daí ela tem aqui, ó. Guidãozinho vermelho. O amortecedor de direção vermelho. Retrovisor vermelho. Manete vermelho. Coisinha aqui vermelho. Pá, pá, pá. Pedalzinho ali vermelho. Ela tá toda linda, tá ligado? A XJ tá linda, mano. Tá linda. Não sei se tem muito o que mexer na XJ. Até porque era só um plano, né? Mas, vamos ver. Vamos ver o que eu vou fazer, né? Jack, vamos comer? Quer mergulhar aí? Tá doidão, doido? Pega o macarrão daquele ali, ó. Aí quem sabe, né? Meu Deus. E nesse tempo aí, sabe? Eu andei pensando. Eu mostrei pra vocês aqui tudo minhas motos, né? E esses dias atrás, eu recebi um desafio do amigo meu. Nosso amigo Renato Garcia. Pra quem não conhece o Renato Garcia, ele é um motovlog aí. Parceiro meu. A gente já gravou muito aqui no canal. E ele fez um desafio pra mim, que foi mostrar minha evolução no mundo das motos. Que é mostrar todas as motos que eu já tive. E, sinceramente, não tem como eu rejeitar o desafio do nosso amigo Renato. Eu vou mostrar aqui pra vocês, passo a passo da minha vida, como que foi desde a minha primeira moto. Eu não sei se eu vou conseguir explicar certinho, porque, mano, tem muita coisa. Mas, vamos lá. Bom, vocês devem estar se perguntando aí, qual foi minha primeira moto, tá ligado? Minha primeira moto na vida. Eu não tenho nenhuma foto com ela hoje. Eu fico muito triste por isso. Porque minha primeira moto na vida foi uma Today. Pra quem não sabe, eu comprei minha primeira moto a Today por R$500,00 mais um celular na troca, tá ligado? Era uma moto que tinha multa atrasada e tal. Então, por isso, saiu esse preço. Só que, mano, ela não durou muito tempo. Ela durou em média aí um mês, tá ligado? O motor dela tava queimando, tava parecendo aquele caminhão da dengue, sabe? Tava matando todos os pernilongos da rua. E a moto fundiu, tá ligado? Fundiu, fundiu. Vai vendo. E depois dessa moto aí, eu fiquei um tempão sem moto. Minha mãe não me apoiava muito de ter uma moto, porque ela sabe que eu sou meio doido da cabeça. Ela tinha muito medo de eu se machucar. Então, eu fiquei um tempão sem ter moto. Só que aí, eu comprei a minha FAN. Isso mesmo. Eu chamava ela de FANZERA. Era uma FAN 150 preta. Eu tirei essa moto zera, tá ligado? Eu fiquei muito feliz. Eu parcelei ela em 36 vezes, sem entrada. Deu juros pra caramba, mano. Eu sofri pra pagar essa moto. Mas, é uma moto que, tipo, a gente fez muita aventura. A gente fez muito rolê. Muito rolê mesmo. Foi muito top. Muito top. E essa moto tinha muita aventura, sabe? Só que a gente não tinha muito sucesso no meio das mulheres. Vocês podem ver, ó. Nessa foto aqui, ó. Que eu tô aqui, lindo, maravilhoso. Postando um dia lindo. Bora trabalhar, né? A reação das minhas amigas no Facebook não era muito legal. Olha isso. Como ter um bom dia com essa foto? Como? Como que eu vou ter um bom dia? Meu Deus do céu, mano. Que tragédia isso aí, né? Mas, enfim, né? Fazer o quê? Eu tinha uma fã, tá ligado? Um capacetinho ali da hora. Fazia meus rolê. Eu era feliz, tá ligado? Isso que importava pra mim. Não essas interesseiras falando aí nos comentários, né? E depois da fã, veio minha CB300. Nossa, mano. Minha CB300, eu amava ela de paixão. Porque, tipo, era uma moto que eu tinha muita vontade de ter. E a 300 era uma moto muito top, tá ligado? Era uma moto muito boa. Ela andava pra todo canto. Ela não estragava. Não trincou o cabeçote. Se eu, que tem muita gente aí, vai comentar. A 300 era Zica. Zica. Tem uma fotinha dela aqui, ó. Logo depois de dar aquele banho, dar aquele talento. Olha que coisa linda, mano. Essa moto era muito linda. Tem aqui, ó. Nós dando um grauzão, tá ligado? Olha o grauzão de 300. A foto tá meio tremida. Mas que o grauzão saiu. Saiu! Aqui, ó. Outra foto dela. Meu antigo capacete. E o capacete de trás, que vocês devem ver até hoje, tá ligado? Das interesseiras. Esse capacete passou na mão de todo mundo. E depois da CB300, eu fiz um consórcio, né, pra me comprar a XJ, igual eu tinha falado pra vocês no vídeo que eu comprei a XJ. Eu fiz um consorção e fui e comprei a minha XJ6. E lancei essa foto. Essa é a foto do dia que nasceu o Mike021. Essa é a foto do meu primeiro rolê com a XJ. Meu primeiro rolê. Eu ainda não filmava. Eu comecei a filmar aí, mais ou menos, depois de uns dois meses que eu comprei a moto. Eu tava me divertindo muito, tá ligado? Eu tava me divertindo muito com a XJ. Realmente tinha mudado minha vida. E, de repente, eu conheci também o Renato, tá ligado? Que foi um dos primeiros amigos meus a andar junto comigo de moto grande. Tem até esse vídeo aqui, tá ligado? Nós dando um rolê, tá no canal do Renato. Muito louco, caminando a garupa, mano. Olha isso, velho. Realmente a XJ tava mudando a minha vida, tá ligado? A XJ, tipo, mudou muita coisa. Os rolê ficam muito mais da hora. Eu saia com meus amigos, a gente acelerava pra cima e pra baixo. A gente se divertia. Era muito louco. E aí, o canal começou a crescer muito, sabe? O canal começou a crescer demais, demais, demais. E junto com a XJ, veio a Today também. Pra quem não sabe, eu comprei a Today porque na época que... Vocês estão vendo esse vídeo aí do Grau aí junto com o Renato. Eu trabalhava numa empresa. E eu morava muito longe dessa empresa. E eu não tava conseguindo manter os gastos da XJ. Pra mim ir trabalhar, voltar e ir pra faculdade. Então, a gente teve que comprar a Today. A Today, logo no primeiro dia, já acabou a gasolina no meio da rua. Já fiquei no posto de gasolina ali. Já tive que empurrar a moto no meio da rua. Vai vendo. Foi assim que surgiu a Today. A Today que tá aí com nós até hoje, surgiu pra economizar gasolina na XJ. Só que aí, depois disso, né? Igual eu falei, o canal começou a crescer demais. Começou a crescer muito. E a gente criou uma meta aqui. Que a cada um milhão de inscritos, a gente ia trocar de moto. E a primeira moto que apareceu em cima dessa meta foi a MT-09. Aquela moto que eu comprei vestido de mendigo. Que deu o que falar. Que canhão aquela moto, meu irmão. Sério, a MT foi uma das motos mais loucas que eu já andei na vida. E com certeza foi uma das motos mais loucas que eu já tive. E depois da MT, teve a Z1000, tá ligado? Que foi a moto dos 7 milhões de inscritos. A Z1000 chegou o que chegou causando. Eu fiz um vídeo indo comprar ela, vestido de mendigo. Que fez muita história aqui no canal. Muita gente gostou desse vídeo. Interagiu muito com vocês, tá ligado? E foi assim que a gente chegou na Z1000. Primeiro de tudo, a gente tinha nossa moto lá um tempo atrás. Que a gente ficou um mês. A moto que matava mosquito de tanta fumaça que saía. Depois, a gente pegou a fan, né? A franzeira 150, preta. Depois, a CB300, branca, né? Era branca de neve. Depois, o XJ. Depois, a Tudei. Junto com o XJ ali, ó. Pra gente trabalhar todos os dias. E conseguir manter a XJ. Depois, a MT09. E depois, a gente trocou a MT09 pela Z1000. E a Z1000 tá aí com nós até hoje. E em 9 milhões, infelizmente, a gente vai trocar ela por uma nova moto. Então, pra quem não é inscrito do canal, já sabe que em 9 milhões vai ter uma moto nova aqui. E eu quero que vocês se inscrevam. Porque quando a gente chegar nesse número, a gente vai trocar a Z1000 por outra moto. Beleza? Eu não sei se eu consegui explicar pra vocês certinho minha trajetória aí no mundo das motos. Queria agradecer o nosso amigo Renato pelo desafio. Renato, valeu, irmão. Tamo junto. Quero muito dar um grau contigo. Tô com saudade da gente dar um acelero aí na rua. Beleza, meu querido? Seu louco da cabeça. E também queria desafiar aqui três amigos meus pra fazer esse desafio. Já que o Renato desafiou eu, o Mil Grau e o Léo, eu quero desafiar o Roma. Porque eu sei que o Roma já teve várias motos, né? O Roma, desde a Falco lá. A Falco que a polícia prendeu aquela vez. Eu acho que dá pra você entrar aí no meio da bagunça. Queria desafiar também nosso amigo Lucas Motovlog. Que já tem aí a Titã do Grau. Tem a XRE, tem a XJ. Moleque é brabo. E também queria desafiar o nosso amigo aí de São Paulo, o Rex2501. Que eu sei que já teve CB1000, já teve Hornetão. Então eu acho que o Rex também pode entrar aí no meio da brincadeira. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.